Se a vida for lá pra dentro Eu acho Mas se for não vai ser um metaverso Vai ser um pica que vai criar um jogo muito foda Muito viciante Muito mais legal que o metaverso Mas é, os games são O portal de entrada pro universo virtual Porque Cara, eu só sou conectado No mundo por causa dos games Se não fosse os games não teria nada Que me interessasse na minha vida de infância Pra me conectar com Outras pessoas, tá ligado? Então eu acredito muito nesse poder dos jogos Eu acho que o jogo O jogo tá virando até trabalho pra muita gente Eu tenho amigos meus que estão investindo Investindo, né? Eles compram personagens dentro do jogo Opa, isso aí é uma indústria gigantesca De NFTs, de skins Isso aí é um negócio enorme É engraçado que o que tá rolando Muito hoje em dia É a compra de real estate, né? Compra de terrenos Compra de terrenos virtuais é um dos grandes lances Inclusive tem terrenos sendo vendidos Em metaversos Decentraland, Roblox, etc Que custam mais Do que apartamento de Nova York Engraçado isso, né? Louco, né? Os terrenos estão sendo comprados E a lógica... 30 milhões num terreno no Roblox E aí? Maluquíssimo, mano Caralho É Minha filha joga Roblox Que medo Por sinal, tem um cara que comprou um iate Acho que foi ontem Em alguns desses metaversos E pagou, assim, muito caro no iate Eu não lembro bem quanto Mas acho que foi 600 mil dólares Um pouco mais de 3 milhões 4 milhões No iate Virtual Virtual E é engraçado Ele já está se preparando para o Meta, cara Para o Meta mesmo Ele já está se preparando Já vai ser o Icaça Será que vai ter pessoas que já estão se... É isso, cara Eu acho que as pessoas já estão se preparando Para o que vem por aí Sim Eu vou fazer uma provocação Eu entendo sua colocação totalmente E eu concordo com 90% Mas uma pergunta Olha só Quando a gente está, por exemplo Na China Mexendo com uma... Com super app Tipo O WeChat Ou qualquer outro Que juntam Para quem está em casa Um super app chinês Tem uma característica Que ele junta ao mesmo tempo Amazon, Facebook Ou Instagram E todas essas outras coisas Num único app Então você pode investir na bolsa Você pode fazer compras Você pode... É rede social É tudo ao mesmo tempo Por isso que chama super app E um super app tipo Alipay Ou da Alibaba Ele... Ele... Ele mexe com mais de... Eu não esqueci Eu esqueci agora 16 trilhões de dólares Alguma coisa assim por ano Então o nível de... O fluxo de caixa ali São números assim Surreais Agora vem a questão Isso daí É uma moeda digital Que é só um correlato Do dinheiro normal Afinal de contas A pessoa sobe dinheiro ali dentro Sobe dinheiro e usa Isso é o melhor Conecta a conta de banco e usa Mas é um token Será que a economia dos tokens Vai se tornar maior Do que a economia real? Sim Ah, isso aí vai Com certeza O dia que a economia dos tokens Se torna maior Do que a economia real Todas as forças macroeconômicas Por assim dizer Tipo Políticas de banco central E tudo mais Elas também vão É Então na verdade O metaverso ganha Na sua visão gamer É, eles vão lutar De todo jeito Não, na verdade A gente tá saindo Pro mundo muito foda De descentralização dos poderes É isso que tá acontecendo A gente descobriu Que existe uma ferramenta De que a gente cria Algo que ninguém é dono E ele funciona E foda-se Isso é muito lindo Isso é maravilhoso Mano Você põe as inteligências artificiais Ali pra cuidar da humanidade Mas meio que vai acontecer De qualquer jeito A gente só espera Que a gente consiga Que as inteligências artificiais Não gostem da gente De alguma forma É o que a gente tava falando Embaixo, cara O negócio É quando a inteligência artificial Ganhar consciência Sim, sim E aí Robôs Adoro vocês Salve Alex Exatamente